E aí galera, aqui ligando mais uma vez o canal Unbox coleção E aí galera, aqui eu estou mostrando o meu Playstation 4 Pro Que há muito tempo está desligado E muito tempo ele desligado E aí eu estou ligando aqui para vocês verem Aí ó Entendeu? Alguns jogos aqui Faz tempo que eu não ligo o Playstation 4 TK7 Ghost of Tsushima Não, esse aqui é só os jogos Tem até o Days Gone aqui E muito tempo que eu não ligo ele, entendeu? Andou desligado aí muito tempo Então vamos ligar um pouquinho aqui E aí . 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 Deixa eu ver se tem um jogo aqui para ligar esse jogo, esse link aqui, nós temos desligado ali né, então vamos ligar aqui, muito tempo desligado o videogame né, então eu tô aqui religando ele de novo né, vamos ligar um jogo aqui, um jogo de 3x4, eu vejo como ele tava funcionando né, todo tempo que eu lembro aqui, olha aí galera, aí entrou no novo Tekken 7, no PS4 Pro, ali ele tá ligado naquele canto ali ó, faz tempo mesmo que ele não é ligado, entendeu, aí eu tô tentando ligar ele aqui pra vocês verem o vídeo, vamos rever aí, vamos ver aí nosso querido PlayStation 4, Pro, então galera, quase dois anos jogando o PlayStation 5, né, e eu deixei ele desligado aí até que um dia ele queimou o carro, não tava funcionando, mas eu tô funcionando muito bom. E comparando os gráficos do PlayStation 4 Pro só com o PlayStation 5, é, eu não sei muita diferença entre os gráficos, entendeu, porque, é, é, eu não sei muita diferença porque eu fiquei muito tempo sem jogar ele, mas vamos ver como ele funciona aí, como ele entra aí, né, como ele tá, não foi possível o conteúdo para baixar os dados que eu tenho necessito quando eu utilizar os dados, baixar 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 os dados do início, eu não sei o que tá acontecendo aqui, esse jogo aqui, né, até mesmo que a conta do, do videogame tá no 5, eu não sei o que tá acontecendo aqui, então, eu acho que eu vou dar uma, é, é, vou fechar o aplicativo aqui, entendeu, eu vou fechar o aplicativo aqui, entendeu, eu não sei o que tá acontecendo, é, o meu, o videogame, entendeu, até mesmo que, a conta, a conta, a conta, a conta do PlayStation 4, tá no 5, então, eu não sei bem o que tá acontecendo, né, então, eu vou tentar mudar de jogo aqui, eu vou fazer o aplicativo aqui, pega aí, é, é, muito tempo desligado, né, muito tempo desligado, às vezes é, pode ter algum problema da conta, mas eu não sei bem, eu tô abaixando o CD, eu tô abaixando o CD, pra mim, pra mim, pra uma verificada aqui, é, pra ver como ficou esse jogo, não, 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 não utilizei duas contas ao mesmo tempo, né, pelo menos você tem o que tá, mas, é, é, é bem diferente, não é muito, Não é muito parecido Porque fica Fica um pouco É Eu não sei se Vou aportizar em uma conta Ou o que acontece Mas é isso aí Então vamos testar esse jogo aqui Desses dois Até mesmo que eu não sei o que está acontecendo Com o aparelho Então vamos abrir aqui Se não der certo Eu fecho o vídeo E vamos mudar um pouco Aqui Vamos ver se iniciar o jogo aqui Vamos ver se esse jogo aqui inicia Aí é dois anos sem jogar o PS4 Pro Daí muita gente fala assim Por que você não vende Eu sou bem apegado com os meus Sou bem apegado com os meus jogos Com os meus aparelhos Eu não gosto de vender E deixa ele ver Vamos ver se ele está O que está acontecendo aqui também Vamos ver se o jogo pega Ou é algum problema da conta Não está entrando Não está entrando Single player Free story Multiverso Vamos ver se é a conta Vamos ver se é o que é que é o jogo Vamos ver se é a conta Vamos ver se é o jogo Esse jogo aqui no caso Ele está pegando normalmente Esse jogo aqui Ele está entrando na minha mente Era isso Música Ou é que é isso Vamos ver se o lado Música O que é isso na pista? O áudio está em espanhol? 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 O áudio está em espanhol?